Olá, eu sou Felipe Ribeiro, pesquisador da Embrapa Cerrados. Há 12 anos saiu a legislação de proteção de vegetação nativa, também conhecida como Código Florestal. Nessa preocupação, a Embrapa aqui no Cerrado produziu um guia sobre a restauração do cerrado com as principais espécies que nós temos. Esse guia contém mais de 350 espécies, sejam elas de floresta, sejam elas de savana, sejam elas de campo. Então, o que nós temos lá de informação? A identificação botânica dessas espécies, o local de ocorrência, como coletar as suas sementes e também como produzir suas mudas. Esse conhecimento é fundamental para que você, leitor, consiga fazer essa recomposição com sucesso. Então, divirta-se. Aqui está a nossa publicação para que você saiba como recompor esse nosso cerrado.